A periferia é quem mais pede paz E a violência é só o que sai nos jornais Daqueles que ouviram os tiros letais Somente as mães não esquecem jamais Eu digo que existem também os poetas E as poetisas que dormem em modos de alegria Porque são poemas, janelas abertas Sal do suor, sal das lágrimas Da corriqueza dos dias Sal de teus corpos molhados Amantes da noite cria Sal das águas, sal da terra Sal do sarau, poesia Sal das águas, sal da terra Sal do sarau, poesia Alquimista das palavras É o verso filosofal É base do assentamento Da construção do sarau Um insosso, toma gosto Em versos pedras de sal Um insosso, toma gosto Em versos pedras de sal Sal do sarau, sal, sal Sal, sal, sal é É só, é só, é só